Sim, vem jogar pra mim, vem jogar pra mim, vem jogar sozinho, sim, vem, vem E assim, vem jogar pra mim, vem jogar, vem jogar, vem jogar, vem jogar, vem jogar E assim, vem jogar pra mim, vem jogar pra mim, vem jogar pra mim, vai jogar pra mim Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.